Neste vídeo, vamos explorar a trajetória de Matias Rojas no Corinthians e como ele se tornou o centro de uma polêmica que envolve a camisa 10. Vamos analisar sua chegada ao clube, as expectativas criadas e a polêmica em torno de seu desempenho, além de destacar seus números até agora. Acompanhe-nos nesta análise detalhada da situação atual. Matias Rojas causa surpresa no Corinthians. Apontado como responsável pelo boicote ao jogador da camisa 10, aparece. O meio-campista chegou ao Corinthians sem custos, aguardando o término de seu contrato com o Racing, da Argentina, antes de oficializar sua transferência. Sua chegada foi bastante valorizada, sendo considerada a melhor contratação do clube na janela de transferências, vinda diretamente do futebol argentino. O clube assumiu a responsabilidade pelas estratégias e luvas de sua assinatura. Após a saída de Roger Guedes, que realizou seu desejo de jogar no Catar, o departamento de futebol decidiu definir a camisa 10 Arrojas, esperando que ele desempenhasse um papel crucial no momento de Itaquera. No entanto, os torcedores do Corinthians alegaram que o técnico Vanderlei Luxemburgo está prejudicando o desempenho do jogador, escalando-o de maneiras inconvenientes e esperando que ele atue como ponta com profundidade. Algo que não está funcionando. Alguns torcedores pedem que o treinador ajuste sua estratégia para melhor aproveitar o reforço. Até o momento, Rojas disputou 10 partidas pelo Corinthians, sendo titular em 7 delas. Ele registrou 2 assistências e realizou 17 passes decisivos, resultando em 3 grandes oportunidades de gol criadas. Além disso, chutou a gol 3 vezes em 12 tentativas e acertou 10 cruzamentos em 25 tentativas, com uma taxa de precisão de 40%. No entanto, teve sucesso em apenas um dos 13 dribles que tentou. Esses números foram fornecidos pelo Sofascore Brasil. Então fiel, deixe nos comentários sua opinião, inscreva-se no canal.